Por que a gasolina está tão cara? Vamos entender aqui nesse material. Nesse documento, a gente vai entender o porquê a gasolina está tão cara e porquê eu acho que o câmbio é o principal vilão do atual preço dos combustíveis e porquê a paridade em relação aos preços internacionais são necessárias para a nossa economia. Como a gente pode ver aqui nesse gráfico, a gente tem três variáveis aqui. Primeiro, é o próprio preço do petróleo. Segundo, é como está o câmbio hoje. E o terceiro, é o preço do combustível na bomba. Como a gente pode perceber, o preço do petróleo está muito longe das suas máximas históricas. Entretanto, o câmbio está nas suas máximas históricas em termos nominais. E a gente vai entender o porquê disso. As pessoas perguntam muito se nós somos autossuficientes em petróleo. E de fato, quando a gente olha a quantidade de barris produzidos ao dia versus o quanto a gente consome, de fato, existe um superávit muito interessante aí. Mas será que a gente é autossuficiente de verdade? Preste atenção nesse gráfico. Esse gráfico mostra o tipo de petróleo que o Brasil produz. O petróleo, ele não é uniforme. Ele tem características diferentes ao redor do mundo. E as métricas internacionais decidiram separar o petróleo por três tipos. O petróleo leve, o petróleo médio e o petróleo pesado. Então, como a gente pode perceber aqui nesse gráfico, o petróleo leve do Brasil, ele produzido, ele representa somente 2,3% da nossa produção. O petróleo pesado representa apenas 6,5% da nossa produção, enquanto que praticamente 90% da nossa produção é considerado petróleo médio. E o que isso quer dizer? Diferentes tipos de petróleo produzem, na média, diferentes tipos de produtos. Então, como a gente pode perceber ali, na destilaria, dependendo do tipo de petróleo que entre dentro da refinaria, a gente vai ver que os derivados de petróleo são distintos. O petróleo leve, ele produz gás, gasolina, enquanto que o petróleo pesado, ele tende a gerar como derivado o asfalto. Aqui nesse slide, eu peguei uma frase que eu encontrei numa matéria da UOL em uma entrevista com o técnico da ANP. Ele comenta algo muito interessante, que o petróleo leve, produzir petróleo leve e colocá-lo dentro da refinaria que foi projetada para processar petróleo pesado, você está desperdiçando recursos, não otimizando. É como pegar o vinho nobre e transformar em sagu, sobremesa, com mandioca e vinho. Você estaria desperdiçando recursos, porque o sagu deveria ser feito com vinho barato. Então, o que eu quero dizer com isso? É que diferentes tipos de petróleo produzem diferentes tipos de produto. Então, o Brasil, ele não consegue produzir petróleo leve nas necessidades para atender completamente as nossas necessidades. Então, o Brasil, ele precisa importar petróleo. Nesse gráfico aqui, a gente vê o quê? O quanto, qual a equivalência de importação de barris de petróleo que nós precisamos fazer ao longo do ano e o dispêndio em bilhões de dólares nos últimos anos. Então, como a gente pode perceber, no ano de 2019, que é o último ano disponível no anuário da Agência Nacional de Petróleo, a gente teve que gastar quase 5 bilhões de dólares em importação de petróleo. Vale lembrar que esse valor, ele vem caindo ao longo do tempo. E por quê? Primeiro, porque a produção do pré-sal está sendo muito boa, está incrementando muito a produção do pré-sal, mas também houve aí uma performance muito desapontante, muito decepcionante, do PIB brasileiro. Então, à medida que o PIB brasileiro, ele não cresce como ele deveria, ele cresce pouco, o consumo de petróleo, de derivados de petróleo, ele foi caindo ao longo do tempo. Então, a necessidade de importação, ela caiu, mas assim que o Brasil voltar a crescer, muito possivelmente a gente vai precisar continuar importando cada vez mais lá de fora. Então, eis aí a necessidade da paridade cambial em relação aos preços internacionais. Se a gente vender a gasolina e os derivados a preços mais baixos aqui dentro, nós vamos ter que continuar importando o petróleo ao preço cheio lá de fora. E sempre que acontece isso, existe aí um prejuízo que é absorvido pela Petrobras. Então, se você pegar aí nas matérias e nas reportagens que aconteceram nos últimos anos, o subsídio que a Petrobras fez nos combustíveis e nos derivados foram de quase 100 bilhões de reais. Então, para quem foi investidor aí da Petrobras há um pouco mais de tempo, vale lembrar que as cotações da Petrobras chegaram ali a 4 reais nos últimos anos. Claro, ela já recuperou, mas é um tema muito importante que sempre aquece aí o debate em relação à produção de petróleo aqui no Brasil. E aqui eu peguei um caso bem curioso, a da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela produz praticamente 12 ou 13 milhões de barris ao dia e só consome 3. Mas olha que curioso, no ano de 2019, em relação ao total das suas importações, que foram de 149 bilhões de dólares, pelo menos 2,6% desse total representou, adivinhem, petróleo. A Arábia Saudita importa petróleo. E por que ela importa petróleo? Porque mesmo a Arábia Saudita, ela não consegue produzir petróleo para atender 100% das suas necessidades. Você lembra quando lá atrás eu expliquei que diferentes tipos de petróleo produzem diferentes tipos de produto? Pois é, é exatamente isso. A Arábia Saudita, ela é obrigada a importar petróleo. A nossa gasolina é a mais cara do mundo? A resposta é não. No documento que nós publicamos na página da Genial Analisa, tem ali uma análise de 166 países e seus respectivos preços. Perceba que o Brasil, ele está no meio do caminho. Ele está no ranking 88 entre 166 e 167 países. A Venezuela tem a gasolina mais barata do mundo, se contando em dólares, enquanto que Hong Kong tem a gasolina mais cara do mundo. Quantos litros de gasolina um salário mínimo pode comprar? Como vocês podem perceber, o salário mínimo, em termos nominais, ele evoluiu ao longo do tempo. Infelizmente, com a desvalorização da nossa moeda, ocorreu um empobrecimento da população quando a gente pensa em produtos dolarizados. À medida que houve a precificação do preço dos combustíveis aqui no Brasil em relação ao mercado internacional, a famosa paridade, isso fez com que o nosso poder de compra em relação a litros de combustíveis, ele fosse reduzido. Infelizmente, o salário mínimo brasileiro, ele consegue adquirir menos litros de combustível. Além disso, como a gente sabe, depois de um ano de pandemia, houve aí aumento do desemprego, desaceleração econômica e uma série de efeitos deletérios na nossa economia. E os preços de petróleo? Se eles ficarem continuamente em níveis elevados, isso é ruim? Isso é negativo? Não necessariamente. Nos anos 70, houveram aí as crises de petróleo. Então, a economia reagiu de uma maneira bem interessante. Então, por exemplo, na Europa, houve a nuclearização da Europa. Então, são uma série de usinas nucleares. Elas passaram a ser produzidas para reduzir a dependência do petróleo. Houve também a exploração de novas áreas. Sempre que o preço do petróleo sobe, áreas que antes não eram economicamente viáveis passam a ser. E na década passada, para quem não lembra, o petróleo ficou aí na casa dos 100, 110 dólares, o barril. E o que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos? Você teve a evolução de tecnologias que não eram dependentes do petróleo. Carros elétricos, o gás de xisto. A gente conhece também a Tesla. Aqui no Brasil a gente tem o álcool. Então, sempre que o preço do petróleo fica muito elevado, é muito normal a sociedade produtiva se rearranjar de uma tal maneira de reduzir a nossa dependência ao petróleo. Bem, espero que vocês tenham gostado. Nosso relatório completo está na página da Genial, na Alisa. E é isso aí. Vejo vocês lá. Muito obrigado. 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 Obrigado.